Olá pessoal, e hoje estou aqui para contar mais um testemunho de superação no Superei, Contei. E hoje é uma história totalmente que vai abalar suas estruturas para você ver até onde o nosso Deus pode chegar. Aqui está escrito assim, Paz, pastora, sou a Deise Gouveia. Aos 17 anos fiz uma cirurgia simples que se complicou. Então descobrimos um câncer no sangue, a leucemia. Eu pesava quase 70 quilos. Cheguei aos 33 quilos, meu Deus. Perdi os cabelos, anos depois fui curada e descobri um câncer no esôfago. Emagreci, meu Deus. É como a vida de Jônia, meu Deus. Perdi a voz, só comia por sonda. Pôs tirar um pedaço do meu estômago para fazer o esôfago. Mas Deus me curou. E hoje eu pude gravar o meu CD. Olha aí, gente. Com Edmilson Braga, fiquei curada. Foram 25 anos lutando pela sobrevivência. Hoje canto o meu milagre. Canto e conto o meu milagre. Eu tenho oito marcas no corpo e todas elas eu a intitulei. Milagre, milagre, milagre. Aleluia! E uma das canções que eu canto toda vez que vou ministrar é Ninguém Pode Impedir. E ela tem marcado muitas vidas. Assim como marcou a minha. Obrigada por fazer parte da minha história. Eita, meu Deus do céu! Gente, que testemunho. E as pessoas falam que Deus não cura canção. As pessoas esqueceram que esse Deus, ele faz milagre. Tanta gente se afastando por tão pouquinha coisa, gente. Foram 25 anos lutando por sobrevivência. Sabe o que é isso? Meu Deus, gente. Tem que contar esse testemunho de fé pra você que tá aí, ó. Num leito de dor. Você que já tá desistindo da vida. Você que pensa que o nosso Deus, ele morreu. Deus é o mesmo. Receba aí, ó. Essa cura através do testemunho da Deise Gouveia. Deise, que bênção. Que Deus abençoe sua vida. Você vai edificar muitas vidas através do seu testemunho. Receba aí, em nome de Jesus. E o próximo vai chegar. Até.